Começou agora há pouco em Brasília a 14ª Cúpula Social do Mercosul com o tema Cidadania e Participação Social. O evento antecede a Cúpula de Chefes de Estado e é um espaço de diálogo e interação entre governos e sociedade civil. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a abertura do encontro e de lá traz as informações ao vivo. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. A Cúpula Social do Mercosul foi realizada pela primeira vez em 2006, portanto há seis anos. Ela reúne representantes de governos, de parlamentos, de centrais sindicais e de outras entidades da sociedade civil. Quem vai conversar com a gente sobre a Cúpula deste ano é o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bem, ministro, obrigado pela participação em primeiro lugar. O Mercosul foi criado aí cerca de duas décadas, um pouco mais do que isso, com a intenção de ser um bloco de livre comércio. Ontem a gente teve aqui a abertura da reunião de ministras e altas autoridades das mulheres do Mercosul, agora a abertura da Cúpula Social do Mercosul. O Mercosul deixou de ser apenas um bloco de livre comércio? Boa noite. Acho que essa é a grande vitória desse processo. O Mercosul transitou de ser apenas um organismo de acertos comerciais e econômicos para uma integração efetiva dos povos que compõem os países que formam o Mercosul. Era muito importante que houvesse esse avanço para que haja uma integração real entre as nações. O nosso objetivo é chegar, de fato, a haver uma comunidade latino-americana e o Mercosul é o motor desse processo. Então, hoje, de maneira muito feliz, nós podemos saudar a integração do movimento sindical latino-americano, do movimento social, movimento de mulheres, de pequenos agricultores e assim por diante. Porque é através dessa participação social que nós vamos construir a democracia real, que é o caminho natural para que nós possamos, de fato, fazer a redenção dos nossos povos. Então, hoje, com alegria, nós podemos dizer já que, ainda que falte muito, o Mercosul já é uma integração efetiva entre povos latino-americanos. O ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores citou também avanços do plano de ações do Mercosul. Sim, porque é natural e necessário que nós demos alguns passos. Por exemplo, hoje, um cidadão do Mercosul que emigra para um outro país, ele já pode contar o tempo de trabalho que ele teve no país anterior para a aposentadoria, nesse segundo país onde ele está, através do acordo previdenciário que nós fizemos. Agora, um outro passo importante dentro do Estatuto, que nós chamamos de Estatuto do Mercosul, da cidadania, é o livre trânsito entre integrantes dos países do Mercosul, apresentando apenas a carteira de identidade, superando a necessidade do passaporte. E, assim, outras medidas, sobretudo de acolhimento e de direitos ao migrante na área trabalhista, nós estamos objetivando. Porque, assim, nós queremos avançar cada vez mais para que cada país mantenha, naturalmente, a sua autonomia política, mas os cidadãos possam ser reconhecidos, de fato, como cidadãos, vamos chamar assim, mercosulinos, como cidadãos latino-americanos, com iguais direitos em todos os países onde emigrarem. Agora, existem também vantagens para os países que fazem parte do bloco, enfim, em aprofundar esse processo de integração. Sem dúvida nenhuma. Já há, hoje, vantagens importantes, onde as barreiras alfandegárias vão caindo uma a uma. Esse é um dos objetivos desses acordos que nós estamos fazendo, para que os produtos dos países do Mercosul não tenham que pagar imposto quando vão de um país para o outro. E, da mesma forma, essa vantagem vai se estendendo cada vez mais aos direitos das pessoas. Eu penso que a maneira como nós temos, mais adequada para enfrentar a grande concorrência dos grandes blocos, mercado europeu, asiático ou americano, é nós nos consolidarmos como um bloco econômico, como um bloco político e social. Esse é o nosso objetivo. E há também uma diferença de caráter entre esses blocos que o senhor citou, que são blocos meramente econômicos, e o Mercosul. Sim, essa é a nossa pretensão, exatamente, de marcarmos a nossa diferença por uma verdadeira integração entre povos. Não que, em alguns casos, quando a Europa não exista já uma forma de integração. Nós queremos aprofundá-la cada vez mais aqui com uma grande marca, a marca da democracia e da participação efetiva dos cidadãos na direção do destino dos seus povos. Por isso que o resultado dessa cúpula será apresentado agora, na sexta-feira, aos presidentes de países que vão se encontrar aqui em Brasília para a cúpula do Mercosul. E aí, então, o resultado de todo o debate, as sugestões e proposições, nós apresentaremos num documento para os chefes de Estado com o objetivo de que tudo isso se torne, de fato, uma prática. Essas discussões da cúpula social, elas podem vir a ser implementadas nos países do bloco? Esse é o nosso objetivo. Claro que isso depende da luta social, depende dos movimentos se articularem, mas depende também dos governos aceitarem as nossas propostas. Por isso, nós vamos com força entregar aos presidentes de todos os países do Mercosul os documentos, as resoluções consolidadas num documento desta plenária. Tá bem, então, obrigado ao ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E, bem, Renata, amanhã começam as oficinas, as discussões da cúpula social do Mercosul e todo esse evento vai ser transmitido ao vivo pelo blog socialmercosul.org e as pessoas podem contribuir, participar, enviando comentários para os debates. O evento vai até depois de amanhã.